E mais uma vez eu trago pra vocês um adaptador da Conlight de lentes Canon pra Mount MFT com autofoco. Se você quer adaptar lentes AF e EFS da Canon pra sua câmera de micro 4 terços, esses adaptadores da Conlight são os que eu mais recomendo. Por fora a construção é impecável com a parte dianteira e traseira sendo em metal, tendo apenas a logo e o botão pra soltar a lente que estiver conectada. Já adianto aqui que você pode usar lentes da própria Canon ou das third parties também, como Sigma, Tokina ou Yangnu, e o autofoco vai funcionar com todas. Por mais que esse não tenha entrada USB ou Speed Booster, ele entra na área de custo-benefício, oferecendo os recursos de autofoco single ou contínuo como nos modelos mais completos. E se você acha que o foco dele é pior por ele não ter esses recursos que eu mencionei, você tá bem enganado. O autofoco funciona perfeitamente bem tanto em modo single quanto em modo contínuo, acertando um foco em cheio em 90% das tentativas. E claro, ele realmente sofre um pouquinho quando as condições de luz não são das melhores, mas ainda assim ele consegue fazer o foco no final. E aí, curtiu esse adaptador? Então corre no site e garanta logo o seu. Também não se esqueça de curtir e comentar esse vídeo se você gostou e de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram. Tchau, 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 tchau.